Eu e ela é tipo assim É um amor meio louco, diferente A gente briga, separa, depois se entende Não dá pra entender Mas o amor é assim Eu não consigo sentir raiva de você Um dia longe só quero te ver, mas nada A gente vai ser sempre assim, brigar por tudo E separar por nada A raiva transforma em saudade Quando você invade meus pensamentos, meus sonhos Já tá me deixando louco Já pensei em te deixar Mas não consigo ficar Nem um dia sem você te ver me faz sobreviver A raiva transforma em saudade Quando você invade meus pensamentos, meus sonhos Já tá me deixando louco Já pensei em te deixar Mas não consigo ficar Nem um dia sem você te ver me faz sobreviver O cê tem que ser O cê tem que ser Mas não consigo ficar Nem um dia sem você te ver Me faz sobreviver A raiva transforma em saudade Quando você invade meus pensamentos, meus sonhos Já tá me deixando louco Já pensei em te deixar Mas não consigo ficar Nem um dia sem você te ver Me faz Sobreviver